Bom dia, família, bom dia, segunda-feira, ó nós aqui, uuuh, aquele fervor no coração, cara, você não tá ligado, irmão, sabe quando queima, se você fala, cara, hoje eu preciso fazer, hoje eu preciso fazer algo especial, cara, põe aquele louvor, mano, tamo aqui com o Fernandinho, o brabo, ó, põe aquele som que você gosta, cara, segunda-feira, cara, segunda-feira, para de gracinha, ai, tô moído, segunda-feira é o pior dia, para, para, parou, segunda-feira, para pra pensar, para pra analisar, tamo aqui, ó, leitura do dia, Salmo 91, hein, já parou pra analisar, que hoje é aquele milagre, milagre de hoje, tá vivão, né, tá bonitão, tá todo style, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, vou pra cima, vou pra cima, nada de gracinha, nada de reclamação, de blibibli, de blá blá blá, de lê lê lê, parou, ó, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, tá ligado, não? Para, velho, vai por mim, faz o que tem que fazer, cara, faça o que tem que fazer, sabe aquela, aquela coisa que quando você ouve um louvor, um som, dá aquela queimação, assim, você fala, mano, eu já curti isso aí, não é que você já curtiu, na verdade ele não sai de você, volta, às vezes você caberou com alguma situação, desapega, é Cristo, mano, é Cristo, esquece o ser humano, Cristo, a palavra, mano, ela existe há milhares, milhares, bilhares de anos atrás, irmão, e a palavra é uma só, então você, você, que passou, né, pela palavra, você que tem um conhecimento, já ouviu, esse é o momento, cara, esse é o momento, ó, pode crer, tamo junto, vamos pra cima, não deixa desanimar, não desanima não, não deixa o inimigo te pegar pensamentos negativos, não pode, nós temos que lutar, cara, contra as coisas erradas, cara, cara, você vê tanta coisa aí acontecendo, mano, cara, que, o que que tá pegando, mano? cara, que racismo é esse, mano? Que preconceito é esse, velho? Fala pra mim, mano, o que que é isso? O que que tá pegando? O ser humano, velho, tá perdido, tá todo mundo descrente, irmão? Papai de maluco aí, marcando, velho, para com isso aí, velho, não, mano, vamos ser o próximo como a si mesmo, cara, cê é louco? Apesar que tem gente que não se ama, é isso? Não tem, não tem, não tem lógica, velho, eu ouço, eu vejo umas coisas que eu falo, mano, qual que é, velho? O que que tá pegando? Falta Deus, cara, falta Cristo, mano, falta palavra, irmão, cê tá pesquisando as coisas erradas na internet, velho, cara, se você digitar hoje ali, ó, qualquer versículo da Bíblia lá já te dá na hora, velho, uma palavra, você busca alguém, mano, pra conversar, tá feio o negócio, hein? Rapaz, fomos na igreja ontem, cara, que coisa linda, mano, pastor Napoleão, irmão, ó, nossa, foi, cara, aquilo chegou, fritou, não queimou, fritou o trem, foi muito bom, cara, busque, mano, busque coisas boas, cara, não importa, se você crê, mano, se você tem um, um, uma fuga, vai, mano, vai, busca, velho, acredita, velho, sai dessa angústia, mano, sai, você que tá passando por um vício, mano, vou te falar a real pra você, velho, vou te falar a real pra você, para, para pra pensar na tua vida, mano, a cagada que cê tá fazendo, com essa merda, desse vício que cê tá, mano, vício de droga, vício de cachaça, essa cachaça é a pior coisa que tem, mano, aquilo aí te rebenta, mano, a gente leva pra todo quanto é lado, eu falo por mim, mano, falo por mim, eu fiz muita merda, mano, fiz muita merda, cara, cachaça era regaça, irmão, enfim, cada um tem um pensamento, cada um tem, né, é, pega o que cê tá falando, mano, sei o que e tal, de boa, cara, cachaça é foda, já bebi muito, eu sei o que eu tô falando, mas enfim, né, a gente só tem que aceitar, cara, é fácil, ou não, né, difícil aceitar que você é um alcoólatra, que você é da trabalho, mas beleza, irmão, vai na tua fé aí que cê tá, né, depois não reclama, às vezes é tarde demais, então, cara, o que que eu te falo, mano, vem pra Deus, irmão, vem pra Cristo, velho, 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 na verdade, cê só vai quando meter cagada, quando cê falar fazer uma besteira muito grande na tua vida, aí cê fala, Senhor, o que tá acontecendo? cê fala, é, Senhor, eu dou a olhada e falo, sei, e agora? Lembrou de mim, né, vamos parar com isso, cara, vamos lembrar de Deus nas horas boas, mano, quando você acorda, mano, cê fala, Senhor, obrigado por esse milagre, mano, eu tô vivo, então, pra hoje, segunda-feira, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, que seu dia seja abençoado, cara, que seu dia seja maravilhoso, quando cê for fazer uma cagada, cê breca, volta, repense o que cê vai fazer, às vezes o silêncio é a melhor resposta, tô aprendendo isso aí, ô peg, cê, ô peg, sabe o que, silêncio, às vezes é a melhor resposta, às vezes cê fala uma coisa que o cara não entende, já dá B.O., enfim, seu dia seja maravilhoso, abençoado, vai cuidar da tua vida, mano, para de gracinha, para de falar da vida dos outros, mano, bora lá, bora ser feliz, pode crer, tamo junto, peca esse papo, tá, aquele esquema todo e bora, veja lá, Salmo 91, pesquisa, mano, leia, beijo no coração, é nóis!